Uma história eu vou contar, que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma, mas um dia o caminhão E explodiu aquela roda, mas que barulho que arrumou E sua porquinha chorou o bezerro, voou o pato O cão latiu, mugiu a vaca, bateu o cavalo